Oi gente, resolvi gravar aqui um vídeo bem rapidinho, um vídeo bem assim, bem rápido mesmo, eu vou gravar com vocês um arrume-se comigo para eu gravar vídeos, né? Eu vou gravar alguns vídeos hoje à tarde e eu vou fazer uma maquiagem bem basiquinha para gravar esses vídeos e eu resolvi compartilhar com vocês esse passo a passo desse arrume-se comigo bem prático para gravar dois vídeos que eu vou gravar de resíduos de produtos e eu resolvi compartilhar com vocês esse arrume-se comigo, eu espero muito que vocês gostem. Então gente, se você é novo por aqui, seja muito, muito bem-vindo, aproveita e já se inscreve no canal se por acaso você ainda não é inscrito e deixa seu curtir aí embaixo para mim também, comenta aqui abaixo o que você está achando desse vídeo, se vocês curtem vídeos assim rapidinhos e básicos de maquiagem de arrume-se comigo, tá bom? Comenta aqui agora que eu vou gostar de saber a opinião de vocês. Então gente, eu vou pegando aqui os produtos e vou mostrando para vocês o que eu vou usar, o que eu estou pensando em usar, vou fazer uma maquiagem bem básica e bem rápida também. Eu vou pegando aqui os produtos e vou mostrando para vocês, tá bom? Então gente, já separei aqui os produtos que eu vou usar, que eu quero usar nessa maquiagem bem basiquinha de hoje. Como primer, eu quero usar esse primer do Augustinho Fernandes, tem resenha desse primer aqui no canal, você pode assistir a resenha desse produto depois, tá bom? Eu vou usar esse BB Cream da L'Oreal também, que é muito bom. Como contorno eu vou usar a minha paletinha de sempre da Sheet Glows, fiz um contorno bem básico. O pó eu vou usar esse da Marquette, que é um pózinho bem legal. Já usei várias vezes aqui no canal, acho que vocês já estão lembrando dele, né? Vou usar esse blush da Luizance, faz tempo que eu não uso esse blush. Tô pegando esses produtos aqui bem aleatórios, tá? Que eu coloquei aqui em cima da minha bancada, da minha penteadeira. Vou usar o restinho desse corretivo, gente, que tá acabando da Maybelline. Inclusive eu estou precisando fazer comprinhas de produtos de maquiagem, eu vou fazer algumas comprinhas, depois eu vou compartilhar com vocês aqui na... Beleza na Web. Já separei o meu carrinho, já tem algumas coisas no carrinho lá e eu vou compartilhar com vocês quando chegar, porque eu tô precisando de produtos de maquiagem. Máscura de cílios eu vou usar essa da Maybelline também. Tô pretendendo colocar um pouquinho desse iluminador da Miss Leloy. Como sombra de rosto, de rosto, como sombra eu vou usar essas duas paletinhas, essa da Belly Angel e essa da Ruby Rose. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Ah, tá. E o batom eu vou usar esse da Payol. Então vamos lá, gente, fazer essa maquiagem bem basiquinha e rapidinha pra compartilhar com vocês aqui no canal. Ai, gente, eu tava com muita saudade de gravar vídeos. Eu tava com muita, muita saudade mesmo de gravar vídeos. Ai, ai, que bom que a gente voltou a gravar uns vídeos, né? Vamos lá usar o primer. Deixa eu posicionar aqui meu espelho pra eu não enxergar. Tchau. 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 E aí, gente, já apliquei o primer, apliquei a base e apliquei o corretivo. Agora eu vou corrigir minhas sobrancelhas com esse meu kitzinho aqui de sobrancelhas que eu amo, que é essa sombra da Natura e esse pincel da Rubikins. Então, eu vou corrigir a minha sobrancelha. Prontinho, gente. Tenho uma corrigida bem básica aqui nessa sobrancelha. Agora eu vou aplicar o contorno e depois eu aplico o pão. Vou aplicar o contorno no meu rosto. Eu sempre derrubo coisas aqui, né? Incrível isso! Prontinho, gente. Eu apliquei o contorno nos pontos estratégicos do meu rosto. Agora eu vou aplicar o pó. Agora eu vou aplicar. Vou aplicar o blush. Vou pegar só um pouquinho desse blush da Luizance. Esse blush, gente, não está dentro da minha cartela de cores, mas eu uso mesmo assim. Só para dar um arzinho de saúde, eu preciso... Eu já falei isso em outros vídeos, né? Porque eu preciso comprar produtos de maquiagem, gente. Eu estou sem produtos de maquiagem. Mas eu vou comprar. Nossa, eu amei essa sobrancelha. Ficou muito... Agora vamos para os olhos. Vou fazer uma espumada. Vou fazer uma espumada com esse tom aqui no meu olho. Agora, gente, depois que eu esfumei essa sombra aqui que eu mostrei para vocês, agora eu vou esfumar essa aqui mais escurinha, sabe? Para dar uma profundidade a mais nesse olho. Será que eu gostei, gente? Eu gostei. Agora eu vou vir com esse pincel aqui fofão para esfumar as bolsinhas para ficar bem esfumadinho nas bordas. Prontinho, gente. O olho já está quase pronto. Agora eu vou aplicar esse glitterzinho aqui dessa paleta, que é um glitter bem bonitinho, que já está no finalzinho, mas ele é lindo. Olha como ele é lindo. Eu não sei se está dando para pegar aí na câmera, mas ele é muito lindo. Eu já usei esse glitter, essa sombra com glitter em outros vídeos e é muito lindo. Fica um brilho molhado, sabe? Um olho, uma sombra molhada. Fica bem bonito o efeito. Agora, gente, eu vou fazer uma marcação no meu olho aqui, nessa parte de baixo do meu olho, com essa sombra dessa mesma paleta, essa sombra marrom bem escura. e eu vou marcar tipo como se fosse um delineado, mas não é um delineado. É só uma marcaçãozinha de cílios mesmo. Só na raiz dos cílios. Fica assim, uma coisa bem sutil. Só para dar uma marcadinha no olho mesmo. Agora eu vou fazer do outro lado. Prontinho, gente. Feito isso, agora eu vou marcar aqui embaixo no meu olho, eu vou usar a mesma sombra que eu usei para esfumar o côncavo. Vou usar essa mesma sombra aqui, ó, que eu usei essa daqui, que eu usei para esfumar o côncavo. Eita, mas eu não paro de derrubar as coisas aqui, gente. Sabe o que é isso? É pressa. Ai, ai. Prontinho, gente. Já marquei aqui embaixo. Agora eu vou aplicar a máscara de cílios em cima e embaixo. Ai, eu nem apliquei o iluminador, eu esqueci. Vou aplicar agora. Vou aplicar o iluminador da Bicineuri. Vou colocar umas gotinhas aqui. Gotinhas aqui, 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 aqui. Antes de passar, agora tá. Gente, na viagem que a gente fez para a Olambra, eu compartilhei com vocês vídeos da viagem de Olambra. Eu perdi o meu pincel que eu aplicava no iluminador. meu pincel. Eu esqueci, na verdade, eu devo ter esquecido lá na pousada onde a gente ficou no hotel. E agora eu tô tendo que aplicar iluminador com os dedos enquanto eu compro um pincel de iluminador. Agora sim, gente, prontinho a maquiagem. Eu vou aplicar o batom da Payot. vamos lá pra aplicar este batom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho, gente. Acabei de aplicar o batom e assim que ficou a maquiagem, pra gravar vídeos. Gente, antes de gravar vídeos, eu tava pesquisando, né, pra minha voz melhorar um pouquinho mais, pra minha voz ficar um pouquinho melhor nos vídeos. E tem alguns exercícios que a gente tem que fazer antes de começar a gravar vídeos. Eu não fiz antes de começar a gravar esse vídeo, porque é um vídeo de arroz comigo, né? Então, eu não fiz esse exercício, mas eu vou mostrar pra vocês os exercícios que eu estou fazendo, que eu tô querendo fazer, que eu comecei a fazer, pra melhorar a voz na gravação de vídeos. Deixa eu pegar uma rolha de vinho que a gente precisa pra poder gravar vídeos, fazer o exercício. Peraí, eu já volto. Voltei, gente. Peguei essa rolha aqui de vinho. E tem alguns exercícios que são muito bons. Algumas fono... 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 Algumas fonos que eu sigo aqui no YouTube, que eu vi elas dando dicas pra gente melhorar a voz, né? Pra gravar vídeos, pra voz ficar um pouco melhor. Então, tem esse exercício que é de ficar... Fazer assim, ó. Então, eu vou fazer esse exercício. E o exercício de colocar a rolha na boca. Arrê... E fazer... Sabe? Então, eu vou fazer esses exercícios agora. Vamos lá. Prontinho, gente. Já fiz os exercícios. E chega de pagação de mico aqui, né? Vou continuar a fazer o exercício, porque a gente tem que fazer uns 10 minutinhos desses exercícios. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero muito de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui abaixo o que você achou desse vídeo. Rapidinho, basiquinho. Compartilhando com vocês no Arruma-se Comigo para gravar vídeos. Espero de coração que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.